Olá pessoal, sou o professor Márcio do Colégio Monteiro Lobato Coque Franca e vim aqui deixar uma dica relâmpago para você a respeito do Enem. Estude área de figuras planas, quadrado, retângulo, paralelogramo, triângulo, losango, trapézio e círculo. Além de cair exercícios propriamente sobre área, esse conteúdo também é muito utilizado na geometria espacial. Cubos, paralelepípedos, cilindros, cones, esferas, é a parte concreta da matemática, certamente será bem cobrada na provinha do Enem. Desejo a você boa sorte, que tudo corra bem, não se esqueça, o segredo do sucesso, 1% de inspiração, 99% de transpiração. Estude e colha os frutos do seu esforço. Grande abraço!